Música Quem me dera ter ouvido a sua voz Transmitindo paz e vida a todos nós Como eu queria ouvir Quem me dera conhecer o seu olhar E aquele jeito manso de falar Como eu queria Quem me dera caminhar juntinho dele Estar presente lá no Getsemane Quando até gotas de sangue ele sou Com certeza eu choraria Só queria estar presente aquele dia Quando Lázaro morria e pelo amigo ele chorou Como eu queria Como eu queria Eu cantaria Uma canção de amor para ele O lindo pra seu louvor Pois só ele Foi a razão que mudou minha vida Seram as feridas O grande amor Como é que nunca termina A Jesus foi alegria O meu coração cansado de chorar Eu só queria Poder ver aquela cena Quando ele Quando ele teve pena Da mulher que me tocou Eu só queria Eu só queria estar presente aquele dia O meu coração cansado de amor Eu só queria O meu coração cansado de chorar O meu coração cansado de chorar O meu coração cansado de chorar Um grande amor para Ele Muito fácil loucou, pois só Ele Foi a razão que mudou, que afina E só não as queridas Um grande amor, como é que nunca termina Mas Jesus foi alegria O meu coração tem estado de chorar O meu coração tem estado de chorar Eu cantaria, eu sei que você cantaria também